O preço da gasolina e do diesel já subiu em alguns postos de combustíveis de Londrina. O reajuste foi autorizado pela Petrobras na semana passada. Para quem roda mais de 100 quilômetros por dia, a notícia não foi bem-vinda. Eu colocava antes o mesmo tanto, só que agora eu ando menos. Mesma opinião tem o seu Vanderlei, que já consegue prever o efeito nos preços das frutas que vende. A gente tem que aumentar os preços, tudo, e o salário do pessoal é o mesmo, não sobe nada. Você vai estar pensando em aumentar o preço dos seus produtos hoje? É o preço dos produtos hoje já, porque senão não tem condições de trabalhar. O aumento no preço do combustível passou a valer a partir desta segunda-feira. Para a gasolina, o reajuste foi de 3%, já para o diesel, 5%. O último reajuste autorizado pela Petrobras foi em novembro do ano passado. Nesta oportunidade, o preço da gasolina subiu 4% e o do diesel, 8%. Aqui neste posto em Londrina, o reajuste anunciado para esta segunda-feira resultou em 10 centavos a menos no bolso de cada consumidor para cada litro de gasolina abastecido. Para um tanque com capacidade para 50 litros, quem gastava neste posto R$ 149,50, vai gastar agora R$ 154,50. A dica é ficar atento aos preços e usar a calculadora. O primeiro cálculo sempre é verificar se a relação álcool-gasolina não ultrapassou a relação de 70%. Se ultrapassar a relação de 70% em favor da gasolina, você fica com a gasolina. Não é porque ela é mais cara que você vai abastecir com o álcool, que é um pouco mais barato. Para este economista, os preços podem aumentar ainda mais nos próximos dias, já que muitos empresários trabalham com uma margem grande de estoque. Em Curitiba, a gente tem visto que os preços simplesmente pularam para R$ 3,00, R$ 3,00 e pouco a gasolina. Ou seja, aqui, os comerciantes daqui ficaram um pouquinho mais calmos. Eles esperaram desovar seus estoques para depois remarcar. Então, a maioria dos postos hoje ainda está trabalhando com os preços antigos ou trabalhando com margens menores, porque a concorrência é muito difícil. E não adianta pensar que a medida não faz diferença na vida de quem não dirige, pois quem anda a pé também paga a conta. Todos os outros preços têm no seu componente o componente de combustível, para transporte, de logística. Então, não podemos dizer que dessa água eu não bebo, não é problema meu, não é problema nosso. Afinal das contas, quem paga a conta é o pobre consumidor.